O que vai dar, para a vida e a vida Foi o que vai dar, e nós somos Eu não vi os homens, e nem te adorrecer Vou escapar, quase esquecerá Eu não vi os homens, e nem te adorrecer Vou escapar, quase esquecerá Eu não vi os homens, e nem te adorrecer Vou escapar, quase esquecerá Eu não vi os homens, e nem te adorrecer Eu não vi os homens, e nem te adorrecer O que vai dar, e nós somos Se nós te adorou, para isso nosso amor O Deus tem-me que está no meu Sabe-me vai dar Ares lesca-feira Oio e oi, pai, nasceu Se Deus abençoe, Deus abençoe. O vez que vá, quase queira, queira Que ele não se torne Como é que esse amor é fiel Como é que esse amor é fiel E por fim de a pragação Mas a dança o tempo é maroxe E por fim de a pragação 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 E por fim de a pragação